Bem, a gente falando aqui da movimentação que caiu nos shoppings, mas nos restaurantes esse movimento aumentou. De acordo com o levantamento de uma operadora de cartões, os pagamentos nesses locais cresceram 90% em um ano. Hoje, dia 10 de julho, dia da pizza, é uma data importante para o setor. O país tem 112 mil pizzarias ativas. A Adriana De Luca está em uma delas, em São Paulo, cidade da pizza. Adriana, uma boa tarde para você e já me conta se você está passando vontade por aí ou você já comeu muita pizza. Oi, Carol, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha, eu estava esperando por este momento, final do dia, para conseguir finalmente comer a nossa pizza, porque a gente esperou, né, o final do expediente, para conseguir mostrar para vocês de pertinho. Hoje, dia 10 de julho, gente, o dia internacional da pizza. São Paulo é o estado que mais consome esse produto no país. E sabe qual que é o sabor preferido dos brasileiros? De 7, em cada 10 pessoas, prefere essa aqui, gente, ó, a pizza de calabresa. Eu confesso, como eu disse mais cedo para vocês, que o meu sabor preferido é o tradicional, de mussarela, a napolitana, mas eu pedi essa aqui hoje só para variar um pouquinho e mostrar para vocês que este é o pedido, este é o prato preferido dos brasileiros, é o queridinho, é a pizza. E só aí uma curiosidade para vocês, esse dia internacional da pizza começou em 1985, porque o estado de São Paulo fez um concurso para eleger as 10 melhores receitas de pizza. E desde então os restaurantes fazem aí essas comemorações, atraem os clientes que estão voltando, como a Carol disse aí no começo para vocês, o brasileiro está voltando a frequentar com mais frequência os restaurantes de forma presencial. Agora eu vou pedir licença para vocês, obviamente, porque eu vou comer a minha pizza, que essa aqui é a minha preferida, com a massa fininha, crocante, não sei se a Carol gosta dessa, mas eu gosto dessa, viu, Carol? Eu volto com você. Adoro, Adriana De Luca, pode mandar para a gente, viu? A gente aqui no estúdio, na redação, está todo mundo esperando a pizza da Adriana De Luca, comemorando muito bem esse dia e deixando a gente, olha só, com água na boca. Eita! Adriana De Luca, assim a gente vai encerrar essa primeira parte do CNN Domingo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos saborear essa pizza que a gente vai aguardar da Adriana De Luca.